A Índia Ciclone Fani de Grausinca bateu-se sobre a cidade de Puri com chuvas torrenciais e ventos na ordem de 205 km por hora, matando duas pessoas. Moçambique responsáveis na Zona Norte declaram surto color devido à falta de água potável uma das consequências do Ciclone Kenneth. A África do Sul, quando faltam poucos dias para as eleições rurais, os partidos políticos encontram-se na parte final da campanha e esperam ter feito o suficiente para assegurarem a vitória. Venezuela, Nicolas Maduro mantém-se no poder depois do líder da oposição Juan Guaidó não ter conseguido exerções em massa dos militares. Itália e França celebram 500 anos da morte do pintor, cientista e inventor renascentista Leonardo da Vinci. A África do Sul, quando faltam-se no poder depois do líder da vida do líder da vida do líder da vida do líder da vida do líder 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 Tchau, tchau.